Isso daqui é um crime que eles estão fazendo com a lagoa. Olha aí a poluição que eles fizeram. O que está acontecendo? Siri, linguado, camarão, todo mundo correndo. Olha aqui, olha aqui os peixes. Tudo correndo e tudo morrendo aqui. Olha aqui o camarão morrendo. Isso aqui é uma vergonha, cara. Isso aqui é um crime que eles estão fazendo com a natureza. Olha só quanto Siri e quanto camarão. Tudo morrendo dessa poluição aí da Kazan que aconteceu agora e essa semana. E eles não tem para onde correr. Olha aqui. Tudo na marginal. Camarão. Olha aí, que loucura isso. É um crime isso aí que estão fazendo, cara. Olha aí, olha. Olha só, o bicho não tem para onde correr, cara. Olha só que loucura. Olha aqui o tamanho do bagre. Olha aqui onde é que estão os bichos em bagre. Olha aqui, olha. Eles estão correndo, cara. Está tudo querendo se escapar da poluição. Olha só quanto Siri. Olha aqui, olha aqui uma cobrinha da água. Coisa que ninguém nunca viu aqui na lagoa. Estão tudo escapando da poluição. Isso aí que estão fazendo com a lagoa é um crime, cara. Olha aqui quanto linguadinho que tem. Vou morrer os linguadinhos, todos os linguados. Vou morrer, olha aí. Está respirando ainda. Valeu, camarão. Todo mundo correndo, cara. Cheio de linguado, cheio de peixe bom. É um crime isso aí, cara. Olha só. Olha aqui que loucura isso. Olha só quanto linguado. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Peixarada está morrendo. Vê só. Olha aqui. Siri não tem para onde correr. Estão vindo tudo para o rasinho. Olha aqui. Peixe está morrendo já. E agora? Que loucura. Um monte de peixe bom, cara. Olha ali. Olha ali. A cirizada miúda. Peixe miúda ali. É um crime isso aí que estão fazendo. Camarão boiado, olha.